Empresários e revendedores autônomos, vocês podem aumentar suas vendas atendendo os sócios do nosso clube. Com adesão única de R$ 10,00, você terá sua loja online local e nacional. Com uma taxa mínima de 3% sobre o valor do produto, você pode fidelizar os sócios do clube Cicove e aumentar as suas vendas. Sua empresa será destaque na revista Cicove Online. Você também pode cadastrar seus clientes no clube Cicove e receber bônus recorrentes em até 10 níveis pelo consumo de todos da sua equipe. Está esperando o quê? Vem para o clube você também. Vem! Cadastre-se através do link da pessoa que lhe apresentou essa oportunidade. Cicove do Brasil Fé, foco e força é o troféu dos vencedores.